Música Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, da chupeta Da chupeta Da chupeta pro bebê não chorar Torne o fim Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, da chupeta Da chupeta Da chupeta pro bebê não chorar Torne o fim Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, da chupeta E aí 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 E aí